Elias começou a se destacar em Israel e todo mundo falava de Elias Para os irmãos entenderem melhor, se fosse nos dias de hoje, Elias seria um profeta da elite do Evangelho Estaríamos aos altidores, todos os grandes congressos, estariam lá a foto de Elias Aquele que pede para Deus mandar fome, Deus mandar fome E Deus olha no céu e fala, esse aí está se destacando Mas chega uma hora que Elias vai até o rei Reacabe aquele que não ouvia a voz de Deus, ouvia a voz da sua mulher, mas não ouvia a voz de Deus Elias vai até o rei, acabe e fala, olha rei, segundo a minha palavra Devido a sua rebeldia, não irá chover sobre Israel durante 10 anos e 6 meses Segundo a minha palavra E a Bíblia diz que Deus é assim embaixo, o que Elias profetiza segundo a sua palavra Mas aí Deus olha para Elias e fala, olha como ele está abusado Aonde ele vai, ele se destaca, aonde ele passa, as pessoas falam do ministério dele Ele já está profetizando, não é nem segundo a minha palavra, é segundo a palavra dela Aí depois que Elias, toma essa atitude pastor, diz que quando a minha palavra não vai chover Deus fala, peraí, eu vou responder Eu vou honrar o que ele falou, o que ele pediu Eu vou honrar para o ministério dele não acabar aí Mas tem um porém Após Elias falar para cá que não ia chover Deus chama Elias para um particular Deus vai ter particular que o profeta que ele sabe Deus fala, vem cá Elias, vem cá, vamos conversar Agora é eu e você, você e eu Você falou para cá que não ia chover segundo a sua palavra Eu vou honrar o seu ministério Vale a convenção que você profetizou Mas eu quero que você desça para o Vale de Querite Vá se esconder, você está aparecendo muito E Elias agora desce para o Vale de Querite É forte E Deus chora, você não vai mais pedir para me mandar fogo Porque eu não vou mandar fogo Não adianta profetizar porque não vai acontecer nada Lá não vai ter ninguém Você vai ficar sozinho Aí ele desce Porque tem hora que o profeta tem que descer Porque o profeta que só pede em cima não tem problema Eita Você é forte Aí eu falei, Elias, tu está subindo muito Tu está aparecendo muito Desce o Vale de Querite Aonde você vai, as pessoas estão falando Aonde você passa, tem história para contar Agora tu vai descer o Vale e vai ficar sozinho Aí ele desce o Vale Lá no Vale tem um riacho Aquele riacho tem água cristalina Meu Deus Aí a Bíblia diz que não chove Mas lá tinha riacho E Elias está bebendo da água É muito forte Aí Elias começa a sentir fome E ele olha para o céu e fala E agora, meu Deus Aí Deus fala Filho Eu vou te provar que você não é nada Quem vai te servir hoje vai ser os corpos Alguém já estudou sobre o corvo aqui? Amém O corvo É um dos animais mais egoístas do ecossistema Chamado terra Se for preciso, ele mata o seu irmão Mas não divide o seu pão Vem comigo, ele é egoísta Ele é egoísta Ele não divide o pão Ele não divide o pão Fogo nele Olha quem Deus levanta Para sustentar o profeta Eu acho que você não entendeu O que Deus está falando aqui Se você entendesse, você estava calado Deus está falando Eu vou levantar a gente egoísta Eu vou levantar aquele mão fechada Aquele que me paga a mão Deus é Jesus Ele não vai te sustentar Não é outro homem Não é outra mulher Não é seu irmão Não é um cristão Não é um crente Porque cristão não é a perguntinha Ele vai te sustentar É um animal que mata até o meu irmão Mas não é que a missa Mas não se preocupa não Ele come na missa Ele come na missa Ele come na missa Para você ele vai levar pão com carne Quem tira Aí vem corvo voando Aí Elias tem uma grande experiência com Deus A Bíblia não fala Mas imagino eu o que Elias fala Esse Deus que eu sirvo Ele manda a providência Da onde a gente menos espera Esse Deus que eu sirvo Ele manda a providência Da onde a gente menos espera Ele vai me parando e falando Naquele momento Esse Deus que eu sirvo Ele usa até bicho ruim Para me abençoar Esse Deus que eu sirvo Quando ele quer dar vitórias Igual precisa Ele pega no chique do diabo Puxa lá do inferno E fala Faz o boleto pra você Eita Meu Deus Olha para o profissionário E diga Deus vai usar que você menos espera Deus vai usar que você menos espera Pois é que ele diz Deus é salvo Deus é salvo Está comendo pão Está comendo carne Olha aí Um cardápio variável Pão, carne, água, costalina Aí ele começa a ficar gordinho Aleluia Aí ele começa a engordar A Bíblia diz que havia uma sogra Ali no vale do que ele diz Ele só ficava lá engostado Ele comia Jesus mandava onde irmão? Na mão dele a bênção Quem crê que Deus está levando Na sua mão de fora? Mas no meio da história Lá em Serebta Uma cidade da província de Israel Uma cidade de Padão Havia uma serva do Senhor Que por causa da profecia de Elias Estava padecendo E quando a gente profetiza Toda profecia tem uma consequência E se no meio da nossa profecia Algum pequenino for prejudicado Deus vai fazer a gente arrumar Aquilo que a gente fez de errado É mesmo É assim mesmo Aleluia É glória Aí é que Deus faz Eu tenho que mandar meu filho para Serebta Eu tenho que mandar meu profeta para Serebta Mas antes de eu ordenar para ele ir Eu vou secar o vale O vale seca Eu vou ordenar que os corvos não vão mais servir ele Os corvos não vão mais A sede começa a vir Elias Elias começa a emagrecer E não tem pão e não tem carne Ou ora para Deus usar a profeta Na hora da prova Aleluia Aí eu falei Deus por que o Senhor primeiro Provou Elias Para depois mandar ele fazer a obra em Serebta Vou lhe dizer o que Deus falou no meu coração Porque se Deus falasse Elias vai a Serebta Talvez ele não iria Se estivesse bebendo água cristalina Quando Deus falasse Elias vai a Serebta Talvez ele não iria Se estivesse pão fresco e carne fresca Por isso que Deus fechou as portas Por isso que Deus secou o riacho Falou para os corvos Não sustenta mais Elias Porque você quer ver o profeta orar Quando ele está na prova Quando ele está na bênção Dificilmente vai subir um monte A porta começa a se fechar O primeiro da fila Vamos orar para Deus Entrar com a providência Porque tem crente do nosso reino Que só faz a obra Quando o João vai se deitar Aí Deus disse Eu vou se deitar um pouquinho Porque fica mais fácil Eita meu Deus Porque o profeta Quando está de barriga cheia Às vezes ele não quer ir não Ah não vou não Aí de barriga vazia Ele vai correndo Jesus Eu vou fazer tua obra Quem sabe se levanta alguém Para me abençoar Aleluia Aí tu está em barriga cheia Ah não vou não A igreja é pequena Tem cinco pessoas Não vou não Aí de barriga vazia Jesus levanta alguém É meu Deus 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 Tá com o cocheio de dinheiro Passa na frente do encontro de vaso Olha a vovó ali no shopping Comer no restaurante Aí Jesus fala Vou secar o riacho É o primeiro a estar no próximo encontro de vaso Eita Ele vai abrir a porta de novo Glória a Deus Aí Deus seca o riacho E fala para Elias Elias levanta-te Elias levanta-te Elias levanta-te Elias não te preocupes Com a falta de água e de alimento Porque eu já ouvi ele Que uma viúva Venha te sustentar lá em sereta Agora eu quero abrir aqui Um leque da revelação Em cima dessa parte Creio nisso Quando Deus fala para Elias se levantar E manda Elias se deslocar à sereta É um desafio para o ministério de Elias Primeiro motivo Que poderia fazer a Lia Desanimar dessa ordem de Deus Deus fala que a viúva está em sereta Mas dá o endereço da rua Deus Deus fala que a viúva está em sereta Mas dá o número da porta na casa dela As Elias eram o seguinte profeta Deus mandou, falou, tá falado Elias poderia falar Deus me dá um sinal Fala o nome da rua Você deve ter uma extensão geográfica muito grande Existe mais ou menos De 40, 50 mil habitantes Como que eu vou fazer Para encontrar essa mulher Me dá uma direção Me dá um sinal O que tem que dizer Não é um profeta Mas tem que pedir o sinal Eu conheço ele O que é assim Deus fala Vai lá e fala Isso, isso, isso Jesus, sua voz Se minha perna tremeira Se sua perna tremeira Vai pro vento que é negão É verdade Jesus Sua voz Se minha barriga doendo Eu não vou nem falar O que é isso Misericórdia Falta de ética Jesus, sua voz Se a cabeça doido Reprimir toda a doença Em nome de Jesus Elias não pediu sinal Não pediu direção Deus falou, tá falado Profeta Que a profeta Não duvida de Deus E não duvida da voz de Deus Deus mandou eu falar Eu vou falar Deus mandou eu rir Eu vou rir Outra coisa Que Elias poderia questionar Serepe era uma cidade Pagana Aonde A maioria das pessoas Que viviam ali Não recebiam profeta Vou lhe provar Ao longo da história Tanto que Elias Faz um teste Que a viúva Ele pede água Porque só dava água Para a profeta Quem acreditava em profeta Elias poderia falar Senhor Tanto lugar Para o Senhor Mandar eu Mande eu para Israel Todo mundo lá em Israel Conhece a minha história Senhor Mande eu para Israel Porque lá em Israel As pessoas sabem Que eu sou profeta E vai me dar valor Mas profeta Que é profeta Vai aonde Deus manda Tá faltando Elias Nos dias de hoje Só vou pregar se for o Congresso Eita Só vou pregar se for a Igreja Grande Meu Deus Só vou pregar se for a Esquete Isso não é Elias Tá faltando Elias Isso aí Sabe o que é irmão? Artista Que faz do público Um palanque de show Que negocia a sua unção Que vende o seu mistério Amigalhas Sendo que essa vida é curta E no que porra de Cristo Não vai ser salvo É forte Elias Que é Elias Profeta Que é profeta Ele prega pra multidão Mas prega na favela Ele prega pra multidão Mas prega no hospital Ele prega palma Ele prega pra mil Ele prega pra cima Ele prega pra dez Aonde estão os cidadãos e profetas Aonde estão os cidadãos e profetas Aonde estão os cidadãos de hora E a fama E a fama E a Elias estava no altidão Mas agora Deus está falando Chega de altidão Chega de apalhecer Vai fazer a roupa inceleta Vai pregar onde ninguém quer ir Vai pregar onde as pessoas Muitas das vezes Não tem valor pra sociedade Vai pregar pros desprezados Vai pregar pra aqueles Que os judeus não gostam Sim, meu irmão O profeta pode estar no altidão Mas profeta que é profeta Está no altidão Mas quando Deus manda ele lá Na boca pregar pro bandido Ele vai É Deus Mas que o coração se distece E o coração dói É dez anos atrás Irmão, os jovens Eles se uniam e diziam Vamos, vamos pra famela Vamos pregar